Adriano Amacho Faz o lançamento pro Léo Gamalho A coleção é legal Léo Gamalho Pé direito Gol Do Havaí Do estreante Léo Gamalho Aos 29 minutos Desse primeiro tempo Não há impedimento Assim um ótimo lançamento A bola veio pro Léo Gamalho Por todos os ângulos Pra você curtir De pé direito Léo Gamalho Diminui o camisa 30 O Havaí faz o seu primeiro gol Na vida Belmiro Léo Gamalho veio pra fazer isso na Belete Bem demais o lançamento Em velocidade Léo Gamalho no meio dos dois zagueiros Em velocidade também conseguiu ganhar Uma jogada muito característica Desse time do Santos Que acaba levando um gol Foi bonito Apresentado na sexta Fazendo gol no sábado Primeiro gol dele com a camisa do Havaí Pois é E já vem indo novamente Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.